Com o tempo eu tive que desenvolver, é importantíssimo, é uma das coisas também que eu estimulo muito para os jovens que me perguntam. Desenvolvi uma extrema eficácia no estúdio, porque quando você cresce, quando você começa a ter cada vez mais compromissos, quando você começa a tocar em orquestra, quando você começa a ter trabalhos paralelos à orquestra, ou você sabe otimizar o estudo, sabe deixar o estudo o mais eficaz possível, sem perder tempo, ou você está ferrado, porque... Não faz o que tem que fazer, né? Não consegue, não consegue, aí fica repetindo, perdendo tempo e não consegue atingir os resultados que você espera. Como foi que o italiano Emanuele Baldini veio parar aqui no Brasil para ser espala de uma das maiores e melhores orquestras da América Latina? Você vai escutar neste episódio toda a trajetória dele, desde pequenininho, quando começou os seus estudos com um violino do tamanho 1 oitavo. Ele conta como o ambiente na casa dele, onde os pais músicos, foi fundamental para que ele aprendesse o violino e se desenvolvesse e tivesse sucesso. Ele fala também sobre as vezes que já tocou em violinos como alguns, extradivários originais. Ele fala sobre os violinos que ele tem, sobre valorizar a luteria no Brasil. Fala também sobre as cordas que ele usa, os violinos que ele gosta. Falou também sobre a diferença entre os estrangeiros e os brasileiros, as características que ele percebe nos músicos. Pega papel e caneta, porque esse episódio está recheado de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Desde 2005, ele ocupa o cargo mais alto de violino em orquestras no Brasil. Ele é o espala titular da OZESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, uma das melhores orquestras da América Latina. Foi também espala da Orquestra do Teatro Comunale de Bolonha, Orquestra de Trieste e Sinfônica da Galícia, tendo colaborado também com a Orquestra do Teatro ALA, Escala de Milão. Estudou regência com Isaac Karabitschewski e Frank Chippewy. E hoje é regente titular da Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí e do grupo Sfera Mundi. Atua como solista frequentemente por todo o Brasil, na América Latina, viajando também para a Europa, América do Norte e Ásia. Já gravou mais de 40 álbuns para os selos agora Rivo Alto e Fênix. Vem se dedicando e esforçando muito nos últimos anos para valorizar a música brasileira, gravando sonatas de Guarnieri e quartetos e quintetos de Oswald, Biscoito Fino. Sonatas de Miguez, Velázquez, Villa-Lobos, Santoro, Minone, construindo uma importante colaboração com o selo Naxos. As próximas publicações serão o desconhecido Concerto para Violino e Orquestra de Francisco Minone, com a Ozespe e Guerreiro. Um CD de sonatas italianas e outro inteiramente dedicado a Almeida Prado. Casado, com uma paciência de Jó para aguentar alguns tipos de perguntas no Instagram, ele é palmeirense e papai da linda Lavinia, com quem vai assistir aos Jogos do Palmeiras lá no estádio. Emanuele Baldini, que prazer ter você aqui. Muito obrigado e prazer meu estar aqui. Bacana. Bom, Baldini, vamos começar falando um pouco antes do Baldini chegar na Ozespe. Como foi? Seus pais eram músicos? Você começou a aprender violino com que idade? Como foi? Sim, eu nasci numa família de músicos. Meus pais são pianistas, ambos eram professores de conservatório, agora aposentados. Você é italiano, né? Eu sou italiano. Nasci em Trieste, nordeste da Itália. Eu tinha o piano do meu pai na sala e o pianinho armário da minha mãe em outro quarto. E voltando pra casa, eu gostava de sentar, improvisar. Não tinha ideia de como fazer aquilo, mas gostava muito de improvisar, de tocar sem saber como se fazia aquilo. Enfim, mas um belo dia assisti um concerto na televisão, eu lembro, o concerto de Tchaikovsky, com um violinista ainda ativo na Itália, o Tougui. Eu me apaixonei, eu pedi um violino. No Natal sucessivo, eu recebi um violininho, daqueles pequenos chineses que vêm junto com arco, com estojo, tudo. Você lembra o tamanho? E era um oitavo. Um oitavo. Um oitavo. Tinha seis pra sete anos. Eu faço aniversário 29 de dezembro, então no Natal eu estava quase fazendo sete anos. E comecei. Comecei, nunca parei. Estudei primeiro na minha cidade, depois fui estudar numa academia de música em Biela, perto de Torim. E foi ali que conheci Corrado Romano, o professor, por exemplo, da Elisa Fucuda, da Camila Iaçuda, vários músicos aqui no Brasil estudaram com ele em Genebra. Me levou para Genebra, que era o seu conservatório principal, onde dava aula regularmente. Eu fiz Genebra, depois fui estudar com o Roger Orichi em Salzburgo, Berlim, em Salzburgo, e comecei, ganhei alguns concursos, aí comecei a tocar como solista, com várias orquestras, muita música de câmera. E eram alguns programas, assim? Alguns programas. Eram a primeira vez só duas semanas, dois programas, a outra vez um pouquinho mais, um mês, e culminou com uma enorme turnê inesquecível para todos que participaram. Dezembro de 2004, turnê por todo o Brasil. Manaus, Belém, e depois descemos a costa com a OZESP. Todas as capitais. O OZESP que ainda tinha Neslin e Minchuk, os dois regentes, Minchuk assistente, e que se alternavam nas várias cidades. Foi inesquecível porque antes de decidir vir para cá, de forma estável, eu tive a possibilidade de conhecer o Brasil todo, praticamente. Só uma licencinha aqui para lembrar você que está assistindo esse podcast aqui, quando está vendo os nossos vídeos. Eu peço para você, que é de graça, não custa nada para você, deixar o seu like se você está gostando do vídeo. Deixe o seu comentário, está assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa, deixa aqui que eu mesmo venho responder. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, para você sempre estar recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano, opa, saiu esse vídeo aqui e ali. Se inscreve no canal, você fortalece aí para a gente, sem gastar um centavo, e está ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. E você vinha como espala convidado? Convidado, convidado. Essa foi a última vez que eu vim como espala convidado para essa turnê, depois da qual recebi o convite para assumir a USESP de forma integral, eu teria que decidir. Aí foi uma decisão difícil, porque lá na Itália eu tinha emprego vitalício, tinha acabado de comprar um apartamento na minha cidade, sete minutos a pé do teatro, doze minutos a pé da casa dos meus pais. Então estava já todo amarrado para confortável. Só que a qualidade da orquestra, a Sala São Paulo, uma paixão pelo Brasil que não acabou até hoje, uma série de coisas me levaram a tomar uma decisão difícil. Ainda mais difícil, porque naquela época a USESP não era ainda a fundação. Era uma estrutura bastante insegura. Sabia-se que estava em processo de transição para virar uma fundação, mas ainda os contratos eram contratos muito curtos, sobretudo para os estrangeiros que precisavam de visto. Eu vi como não tinha contrato de longa duração, o visto também não podia ser de longa duração. Eu lembro que tinha o visto de três meses, depois dos quais eu tinha que ir para Buenos Aires, sair do país, para Buenos Aires, no consulado brasileiro. Para renovar para amanhã. Para voltar a entrar com o novo visto para mais três meses. Para mais três meses. Ou seja, tinha toda uma série de dificuldades, mas a paixão por essa orquestra, a paixão pelo país, a paixão tomou conta de mim. Também a idade era uma idade favorável. Não sei se hoje eu teria mais... Você tinha quantos anos? Eu tinha... Foi em 2004, 2005. Então eu tinha 32, 33 anos. Então, digamos que era uma idade ainda em que dá para encarar certas aventuras, certos riscos. Sim. Porque são riscos calculados. Se não dá certo, ainda você pode... Sim, sim, dá tempo. Dá tempo de corrigir. Hoje em dia, com família, qualquer mudança seria muito mais complicada. Sim, sim. E nessa... Mas voltando um pouquinho nessa época aí. Você estudando. O que era? Como que era o estudo? Eu gosto sempre de pedir para o pessoal falar como se estuda. Olha aí. Eu repetia muito. Porque às vezes o pessoal fica... Tem muita gente na internet que fala assim, ah... Nossa, eu estudo cinco horas. Mas eu falo, cara, você está estudando mesmo? Ou você está tocando cinco horas? Porque você fica tocando, né? Eu desenvolvi com o tempo, naquela época, já digo como era o meu estudo naquela época. Com o tempo eu desenvolvi uma... Tive que desenvolver. É importantíssimo. É uma das coisas também que eu estimulo muito para os jovens que me perguntam. Desenvolvi uma extrema eficácia no estúdio. Por quê? Porque quando você cresce, quando você começa a ter cada vez mais compromissos, quando você começa a tocar em orquestra, quando você começa a ter trabalhos paralelos à orquestra, ou você sabe otimizar o estudo, sabe deixar o estudo mais eficaz possível, sem perder tempo, ou você está ferrado. Porque... Não faz o que tem que fazer, né? Não consegue, não consegue. Aí fica repetindo, perdendo tempo, e não consegue atingir os resultados que você espera. Lá atrás, eu tive a sorte de ter uma família por trás, que é uma família de músicos, e que já passaram por isso. Então, foi interessante, porque do lado do meu pai, eu recebia estímulos para trabalhar a disciplina. Eu não era muito disciplinado, e meu pai me mostrava, não só me ensinava, mas me mostrava com o exemplo dele. Ele passava horas e horas estudando no piano. Mesmo quando não tinha concertos, não necessariamente focados para um concerto. Então, ele me ensinava e me mostrou a importância da disciplina. Do lado da minha mãe, eu recebi mais a organização. Ok, disciplina, sim, é importante dedicar com regularidade um certo tempo ao violino, mas como vamos organizar esse tempo? Então, digamos que entre os dois, eu recebi um exemplo, é um ensino, digamos, muito completo de como estudar. Mas ainda assim, na adolescência, eu perdia muito tempo. Perdi muito tempo. Hoje você tem essa visão e percebe isso, né? Percebo isso. Na época, não. Na época, ninguém estava certo, só você. Exatamente, exatamente. E o fato dos meus pais serem muito diretos, e o fato de eu ser capricorniano também muito direto, fazia com que surgiam absolutamente brigas familiares por causa do violino, dos estudos, brigas antológicas. Assim, cada um, sem contar quando comecei a tocar com meu pai, ensaiar com meu pai, os ensaios com meu pai, era uma coisa... Porque não tem filtro. Quando você ensaia com teu colega... Isso, você está... é uma outra coisa, né? Você tem um filtro. Em família, você não tem filtro. Intimidade é outra. Aí, você não está fazendo diminuendo. É porque eu acho que não tem que fazer diminuendo. Aí, mas confesso que estou com muita saudade dessas brigas familiares, musicais, assim... E acho que todo esse ambiente, seja na parte do estudo, seja na parte da música de câmera, que em casa era o cotidiano, o dia a dia da nossa família sempre foi tocar juntos. Música de câmera com meu pai, às vezes com minha mãe, às vezes convidávamos algum outro músico para fazer trios, quartetos... Isso foi determinante. E até hoje eu sinto que o que eu me tornei como músico hoje é, em grande parte, o resultado... Vem do ambiente lá. Daquele ambiente, daquele trabalho, daquela vivência lá de trás. Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que está assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal a partir de R$6,99, que é o primeiro nível de assinatura, e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos para quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em Soprano e Contralto, com introdução, um vídeo só do Soprano, um vídeo só do Contralto. Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB. Procura aí qualquer vídeo do nosso canal, dicas para venenistas. No computador, embaixo, aí tem um botãozinho, seja membro. Clica nele, você vai saber mais. E você, o que que te fez, então, tomar essa decisão na época, com toda essa estabilidade? Lá era um cargo público ou não? É, sim, era um vitalício. Vitalício, estava tranquilo, espalha. Vitalício ganhava bem. Era uma orquestra parecida com o Soprano? Não, não, é uma orquestra de ópera, principalmente. Digamos, tipo, o municipal de São Paulo, hoje, que faz ópera, alguns sinfônicos também, mas, principalmente, uma orquestra de ópera, não tinha a qualidade da USESP. Do ponto de vista do trabalho, da segurança, do conforto, eu tinha tudo. Estava muito bem. Faltava todo o resto, que para um músico é importante. Faltava o estímulo, faltava... Aqui, profissionalmente, você poderia alcançar mais do que lá na época. Sim. E isso eu enxerguei desde as primeiras semanas de experiência, quando vim como convidado. A dinamicidade que existe no Brasil. E também pelo fato de... É engraçado porque pode parecer estranho, mas a Itália, a Europa em geral, mas a Itália eu conheço mais. Com toda essa tradição, pode ter o perigo de se tornar escravizada e extremamente ligada, extremamente congelada por causa da tradição. Porque você vive nesse conforto da tradição, continua falando, ah, temos uma grande tradição, a música... Fica se acreditando em uma coisa que... Sim, ok, a tradição é lá atrás. É agora. O que vai fazer agora? É importante ter uma tradição. É um... O teu DNA é importantíssimo. Eu sinto... Quando toco música barroca, quando toco Vivaldi, eu sinto que eu pertenço àquele mundo. Mas eu sou jovem, era jovem, eu me perguntava o que eu vou fazer agora. Não posso fazer tradição. Eu tenho que fazer algo... Vou fazer mais 30 anos de tradição. Então. E no Brasil você sente que tem muito mais... Talvez por não ser tão amarrado a uma tradição que obviamente não é tão forte como aquela italiana. É tão antiga como aquela italiana. Mas tem... Tem muita mais liberdade, muita mais possibilidade. Sobretudo se você tem... Um cargo. Eu sou bem consciente de que eu ocupo um cargo de prestígio que me abre muitas portas. Só que você tem que entrar nesses caminhos que se abrem na tua frente. Tem que ter a coragem, tem que entrar e tem que continuar caminhando. Se você quer fazer alguma coisa interessante. Vocês na USESP, vocês têm um revezamento. Então o cargo de espala, você tem que fazer como? Como que funciona isso? Quando eu entrei na USESP, eu tinha como colega, como outros palas, Cláudio Cruz. A estrutura da USESP tem dois chefes de naipe para cada naipe. Agora está um pouco defasado porque não foram repostos todos os chefes de naipe. Mas na estrutura da USESP tem dois palas. Em Viena tem quatro, por exemplo. E nos Estados Unidos tem uma. São estruturas muito diferentes de uma orquestra para outra. E a USESP decidiu se alinhar com uma estrutura mais europeia, que prevê essa alternância. Dois chefes de naipe para cada naipe. E essa era a situação quando eu cheguei com o Cláudio Cruz, meu colega, que foi um grande exemplo. Porque não podemos esquecer que eu vinha de uma realidade de uma orquestra, principalmente de ópera. Quando eu cheguei aqui, observei muito, Cláudio, tocar o trabalho, o dia-a-dia de uma orquestra sinfônica, que tem uma diferença fundamental. Além da diferença óbvia que toca mais sinfônico, a outra toca mais ópera. Além dessa que é óbvia, existe a diferença do dia-a-dia. Porque uma orquestra de ópera, geralmente, tem muito mais tempo para trabalhar uma composição até a performance. E depois vai fazendo várias apresentações. Uma orquestra sinfônica, sobretudo como a USESP, com os ritmos da USESP, troca de repertório toda semana. Toda semana. E a cada semana você tem pouquíssimos dias de tempo para preparar o concerto e depois fazer as três apresentações. Essa mudança requer uma mudança na sua preparação, no seu estudo e na sua organização. Porque você tem que aprender a estudar com muita antecedência. Se organizar para não chegar despreparado na terça-feira, quando começam os ensaios. Cláudio Cruz saiu. Ficamos um tempo com convidados. Que nem eu tinha sido convidado lá atrás. Recebemos convidados de fora. Por um tempo. Depois veio um período um pouco difícil economicamente. Então, a USESP resolveu, com o apoio de todos, convidar o Davi Gratton, meu querido amigo e colega Davi, para ser um SPALA, ou outro SPALA convidado, acho, interino. Tinha um nome que inventaram, SPALA associado. E, na verdade, ninguém sabia bem o que eles queriam. Porque, durante o período da Meryn Alsop, tinha no ar um projeto de transformar a USESP em uma orquestra modelo americano, com um chefe de naipe para cada naipe. Então, não abrir mais esse concurso. Tinha várias possibilidades abertas. Quando chegou o Thierry Fischer, nosso atual diretor musical, ele logo falou, não, uma orquestra como a USESP, que tem na estrutura dois SPALAs, precisa ter dois SPALAs, porque ele foi muito direto, incluso, com o conselho de administração da USESP. O SPALA precisa dividir o trabalho. O chefe de naipe, em geral, precisa dividir o trabalho, para abaixar um pouquinho a pressão, que é enorme, para abaixar um pouquinho e dividir as responsabilidades, que são enormes. Precisa fazer outras coisas paralelamente, porque ele precisa se manter sempre ativo mentalmente, instrumentalmente, tocar de solista, fazer música de câmera, ensinar. Ele entende muito bem isso. Foi músico de orquestra, o Thierry. Foi a primeira flauta da Chamber Orchestra of Europe, com o Harlan Kuhl regendo. Então, ele entende muito bem dessas situações. E eu agradeço muito que decidiram abrir de novo o concurso, porque, realmente, eu vou me sentir muito mais aliviado. Porque, o que acontecia, eu, com o Davi, eu tinha um colega, mas tinha um colega que não era tratado por não ser titular, não era titular como SPALA. Não era tratado com a mesma... da mesma forma. Todos os concertos mais importantes, eu tinha que estar. Todos os concertos com o diretor musical, eu tinha que estar. Todas as turnês, eu tinha que fazer. Todas as gravações, eu tinha que fazer. Todas as decisões importantes, eu era convidado para participar das reuniões. Então, são toda uma série de pressões e responsabilidades que... Dividi-las em dois é um grande alívio. Legal. E seis, Paula? Para conseguir chegar lá, o que você acha? O que você acha que faz a diferença? Posto que é óbvio que um SPALA tem que ser um instrumentista de altíssimo nível, que domina perfeitamente seu instrumento, que domina as sonoridades, que domina a produção do som, que domina os vários estilos, e sabe como abordar Mozart, como abordar Tchaikovsky, as diferenças entre eles, que tem opiniões formadas sobre interpretação, por exemplo. Posto tudo isso, o lado musical, instrumental, Eu acho que a diferença de um bom SPALA para um grande SPALA é todo o resto. É todo o lado extra-musical, seja o lado que diz respeito a ligações culturais entre música e outras formas de arte, para mim, importantíssimo. como você pode tocar e liderar a Sinfalosa Latustra de Strauss, sem saber do que se trata. Ou, pelo menos, sem ter a curiosidade de ir ler um pouquinho do Nietzsche, a Sinfalosa Latustra de Nietzsche. Dom Quixote de Strauss, sem saber do que se trata. Bruckner, essa sinfonia, essas catedrais sonoras, sem conhecer ou sem ter a curiosidade de conhecer as catedrais góticas da Alemanha, da Áustria, onde Bruckner se inspirava. Ou seja, todo um interesse artístico-cultural que vai muito além da música, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tem que tocar as notas, as dinâmicas escritas. Tem que ter uma compreensão muito mais completa do que a música. Se você pensa, os grandes compositores, aqueles que são nossos ídolos, os grandes compositores sempre se inspiravam e dialogavam com as outras formas de arte. Sempre, sempre. Então, nós, para entender e para liderar numa orquestra um grupo de músicos tão heterogêneo, tão diferente, nós precisamos ter uma noção do que tem em volta dessa obra musical. Esse é um lado. E o outro lado, muito importante, é o lado psicológico. Você é um líder. Você é um líder de um grupo, como falei, heterogêneo, de um grupo de mais ou menos 100 pessoas, 100 cabeças pensantes, com opiniões diferentes, com vidas diferentes, com problemáticas diferentes, alguns mais complicados, alguns mais simples de se lidar. Tem aqueles sempre polêmicos, tem aqueles sempre mais tranquilos. E o lado psicológico de um líder é importantíssimo saber como lidar com cada um dos seus colegas. porque você, como líder, tem o dever de tentar fazer com que cada um, na hora de sentar num palco, na frente de um público, cada um possa dar o melhor de si. E para que cada um possa dar o melhor de si, você tem que saber como colocar essa pessoa, motivar, tranquilizar, deixar à vontade, mas ao mesmo tempo exigir quando precisa exigir algo. Essa questão é muito difícil. É... Precisa de uma capacidade psicológica que ninguém te ensina nos conservatórios. Eu nunca... Nunca... Não existe uma escola que te ensina a liderança. Aliás, foi muito interessante uma única vez em que eu participei de um festival, desses festivais que tem. Foi um ano na oficina de Curitiba. Que eu dei a ideia, que foi muito bem aceita, de fazer um curso para Spala. É uma coisa muito específica e foi muito interessante. Porque abordamos justamente essas coisas, esses conceitos, essas ideias que não são geralmente abordadas nos conservatórios. Porque o conservatório ensina a tocar bem. E os bons professores ensinam a estudar bem. E os bons professores ensinam, talvez, te dão uma ideia geral de que talvez seria importante você ampliar os teus conhecimentos sobre arte, sobre outras artes, artes figurativas, literatura. Mas não chega a ser tão aprofundado isso. De tudo isso daí, o que é o mais difícil de ser Spala? Aguentar o tranco. Porque... Lidar com as pessoas? Lidar com as pessoas, lidar com a pressão, lidar com os haters também. Porque é normal, é normal que tenha pessoas que não gostam de você. Isso é... Se Paganini tinha haters na época, o Spor, o Spor escreveu um artigo depois de ter escutado Paganini, assim, absolutamente destruindo Paganini. Então, se Paganini, que foi um renovador da... Tomou um rei de... Imagina quem sou eu pra... Aguentar tudo isso, às vezes, é um pouco... É um pouco desgastante, às vezes, te faz desejar uma vida um pouco mais tranquila, mas logo, o dia seguinte, passa, porque há também as satisfações, o prazer de fazer grande música com uma grande orquestra, com um idealismo, eu não poderia estar sem isso, ficar sem isso, viver sem isso, pra mim, seria absolutamente impensável. E essa oficina é legal que também poderiam participar outros músicos, não só quem é Spala. Não, não, não. Eu acho que seria interessante, porque às vezes, a pessoa, a outra, o Tute lá, o pessoal da Filo, pode... Ah, poxa, então, é... Tem essa visão, o cara vê do outro lado. Sim. Porque às vezes, ele tem uma visão do Spala, ele pensa isso, ele fala aquilo, mas às vezes, ele não está vendo do outro lado. Exatamente. Foi muito interessante, porque abordamos tudo uma série de coisas, além dessa, agora me veio uma outra, pra fazer um exemplo um pouco mais concreto. a necessidade de respeitar os ritmos de trabalho do regente faz com que você tenha que, por exemplo, na hora de mudar um arco, vamos dizer que o regente pede um determinado fraseado. Aí você pensa, com esse arco vai ser difícil, preciso mudar o arco. Conhecendo e sentindo o ritmo de trabalho do regente, você tem que saber perfeitamente se ele, se você vai atrapalhar muito o ritmo de trabalho dele, parando o ensaio e trocando o arco, ou se isso é possível dado o regente. Faço um exemplo muito específico. A Meryn Alsop tem ritmo de trabalho absolutamente matemático. Ele tem tudo na cabeça, eu nunca verifiquei isso, mas parece como que ela tenha o ensaio começa às 10, até 10 e 20 eu vou fazer isso. É impressionante a organização dos ensaios que ela tem, eu aprendi muito com ela, aliás, nesse ponto. Então, cada interrupção não prevista vai atrapalhar os planos dela, deixa ela nervosa, com o regente nervoso, a orquestra fica nervosa, é tudo um círculo vicioso. aí o que você faz? Em vez de parar o ensaio, você troca na tua parte, silenciosamente, vira para trás, mostra silenciosamente enquanto o ensaio vai rolando. Essa capacidade, esse também feeling que você tem que sentir tendo um regente ou tendo outro regente, é mais uma coisa que você aprende no campo, trabalhando, é que ninguém te ensina. Como que é o dia a dia lá do OZESP? Boudini, como que são? É ensaio todo dia, entra às oito, sai às cinco, como que funciona a rotina lá? A rotina é bem regular, digamos, de uma semana para outra muda pouco. A única mudança que pode ocorrer é que às vezes, a maioria das vezes, os ensaios começam na terça-feira, segunda-feira livre. Você não tem que ir lá na segunda? Não. Em algumas semanas, devido a uma peça especialmente complicada, terceira de Mahler, por exemplo, muito longa, complicada, algumas vezes o dia livre passa a ser domingo e segunda-feira começam já os ensaios. Mas, na maioria dos casos, temos dois ensaios na terça, de manhã, das dez até meio-dia e meio, e de tarde, das duas às quatro e meia. Das dez às? Dez, doze e meia, meio-dia e meio, e das duas às quatro e meia. Então, são cinco horas por dia, na segunda, idem, na terça, desculpa, idem na quarta, de manhã, é de tarde, quinta de manhã, ensaio geral, de três horas, das dez às uma, quinta-noite, concerto, sexta-noite, concerto, sábado à tarde, concerto, com o mesmo programa. E quando tem solista? Quando tem solista, o solista chega na quarta e faz o ensaio de quarta-tarde e o ensaio geral de quinta. Quinta-noite já toca. Já toca. E domingo, às vezes, temos matinal, em que vai ser repetido uma parte do programa, geralmente sem o solista, porque o solista vai embora. Depois que termina a semana e domingo ficamos com as partes sinfônicas. Às vezes tem matinal, às vezes tem, na segunda-feira, tem concertos no B32, que é um novo teatro na Faria Lima, lá em São Paulo. É uma colaboração nova que tem entre os ESP e esse novo teatro. Então, digamos que o dia livre é a única coisa que varia um pouquinho. Às vezes é domingo, às vezes é segunda, dependendo das situações. E as viagens? As viagens são muito bem planejadas, com muita antecedência. Por exemplo, agora a produção está trabalhando loucamente para uma viagem enorme no ano que vem. uma turnê na Europa e na China. Europa primeiro e depois China gigantesca. Vão ser 70 anos da USESP. Então, vai ter toda uma série de comemorações e uma das coisas mais importantes que vão acontecer é essa turnê, que é uma turnê que eu não posso adiantar detalhes, mas são salas espetaculares, as salas mais importantes do mundo com uma solista espetacular violinista. que não pode falar ainda. Não posso falar ainda, mas, enfim, vai ser algo muito especial. E vai ter aqui no Brasil também, vai passar por aí. Vai ter vários concertos em São Paulo de preparação para essa turnê e vai ter toda uma série de comemorações no Brasil também para essa data importantíssima, 70 anos, com muita com muita história, muitas mudanças. E uma coisa devo dizer que as mudanças, apesar que cada mudança traz consigo traumas, feridas, cicatrizes, desconforto, mas olhando assim de trás para frente podemos ver que cada mudança foi para melhor. E cada mudança foi no sentido de fortalecer cada vez mais a orquestra e o papel dessa orquestra dentro do nosso país, dentro da América Latina. E nesse sentido essas viagens internacionais que não são frequentes comparadas às viagens das outras grandes orquestras não são muito frequentes. Por exemplo, a última turnê internacional foi ano passado e agora só em 2024. Uma a cada dois anos, mais ou menos. Não são frequentes, mas são importantes porque são momentos para mostrar uma cara do Brasil que não é geralmente a mais conhecida lá fora. É um grande orgulho para mim estar lá ano passado Carnegie Hall estar lá representando o Brasil com uma orquestra sinfônica é algo sensacional para mim e muito significativo. São tão poucas as ocasiões em que lá fora se fala do Brasil de maneira tão elogiosa, tão rica. Infelizmente, eu gostaria que tivesse muito mais... Mas infelizmente lá fora não se fala muito das coisas boas do Brasil. Na parte musical você fala ou no geral? No geral. A USESP já aconteceu algum erro assim em conserto? de repente dar uma zebra assim de parar de... Olha, de parar sim faz um tempo já. Não vou fazer nomes obviamente mas... Parar no concerto mesmo. Teve duas ocasiões que eu lembro eu não toco toda semana então daquelas que eu lembro eu lembro de duas todas de uns anos de alguns anos atrás uma vez no final da sagração da primavera qualquer coisa a orquestra parou e recomeçou desde o início da última da última último movimento na sala São Paulo? É, na sala São Paulo e depois uma vez no Rio de Janeiro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi o seguinte foi o seguinte num bis a gente tinha três bis preparados termina o concerto a orquestra inteira recebeu a informação que o primeiro bis seria aquele aquele então todo mundo já preparado e o maestro era um bis que começava em pianíssimo e o maestro começa assim começa assim e a orquestra toda fica paramos e aí o maestro digamos que o maestro começou com outro bis pensava que o primeiro bis era invertido troca nas informações aí ele foi muito muito esperto virou pra plateia explicou fez uma gracinha enfim mas foi mas foi engraçado engraçado agora erros erros pontuais dentro do naipe entradas na pausa isso acontece sempre sempre precisa precisa desmistificar a perfeição e o o erro faz parte da natureza humana o o objetivo de uma grande orquestra não é tocar sem erros o objetivo de uma grande orquestra é fazer música fazer entregar emoção entregar um significado entregar uma mensagem esse é o objetivo de uma grande orquestra os erros passam eu acho que as vezes eu tenho impressão de que a gravação o cd trouxe isso porque a pessoa ouve e não se imagina que ninguém chega lá e toca de primeira daquele jeito tem um livro maravilhoso que é exatamente sobre isso é que eu recomendo em inglês então é pra quem fala inglês the music in the era of recordings a música na era na época das gravações a tese contida nesse livro é que é que faz todo sentido um erro quando não existia a gravação você vai num concerto como público você assiste o concerto o erro é algo que passa você não lembra de um errinho você lembra se é o concerto e a interpretação foi profunda te deixou algo é isso que você lembra eu lembro meus concertos preferidos que eu assisti são concertos que me deixaram algo de alguma forma eu depois do concerto fui pra casa mudado algo tinha mudado em mim crescia me enriquecia um pouquinho a cada um deles agora com um erro na gravação você não pode deixar um erro na gravação porque o erro repetido vira uma coisa importante não é mais algo que passa porque a próxima vez que você vai escutar a gravação aquele erro vai estar então aí nasceu a necessidade de eliminar os erros nas gravações só que isso sem dúvida acabou influenciando o fazer musical como um todo então o erro começou a virar o demônio porque não pode o problema nem é isso porque se a busca da perfeição que não existe mas se a busca da perfeição técnica não atrapalhasse e não passasse por cima dos objetivos verdadeiros de uma execução musical que são outros tudo bem mas a maioria das vezes essa da perfeição da busca da perfeição que não existe virou o objetivo principal é aí que você tem execuções estéreis sem sabor e às vezes também é uma desculpa para não fazer nada absolutamente para não fazer é mais fácil você dar uma desculpa e outra coisa que eu falo para os meus alunos às vezes eles vão no recital a gente trabalhou fez e aí é como se falou ninguém é perfeito sempre vai ter uma coisinha aqui e ali e eles daí depois da noite eu mando mensagem parabéns foi muito bom isso aquilo porque a gente está vendo o processo a gente está vendo corrigir aquilo e depois na hora ele faz muito bem aquilo e aí eles falam poxa mas aquela parte ali eu falo cara mas para pensa em tudo que você acertou pensa no processo pensa no processo não só no resultado olha o quanto você evoluiu já o quanto você né e quantos alunos ou jovens falando nisso quantos jovens ficam tão obcecados com os erros que eles não durante a execução não conseguem virar página uma das coisas mais importantes quando você toca em público você faz um erro a coisa mais importante é esquecer já virar página porque se não vai acumulando você fica frustrado vai ficando nervoso vai estar nervoso isso leva a outro erro que vai gerar mais frustração mais nervosismo vai aumentando e vai é um círculo vicioso uma bola de neve que vai fazer com que o teu recital termine de forma muito pior de como começou geralmente você perde o controle você perde o controle uma das coisas mais importantes mais importantes é errou alguma coisa vira a página vira a página vamos fazer o resto aqui e a outra coisa também muito importante é que eu repito sempre quando posso na hora porque em casa trabalhando estudando é normal ser autocríticos é normal olhar o erro tentar consertar cada errinho não deixar passar nada isso é normal na fase de estudo quando você vai tocar você tem que esquecer todos esses detalhes técnicos e pensar de fazer música são duas formas mentes muito diferentes aquela durante o estudo e aquela no palco no palco não deve existir mais agora a mão esquerda aliás todo o trabalho técnico que você faz na tua casa deveria ter como objetivo aquele de te deixar livre e não ter que pensar nisso na hora de subir no palco essa execução execução pensa na música pensa na em casa vai trabalhar os aspectos técnicos técnicos também ótimo teve um teste para espala recentemente Mourinho agora tem novo espala já ou não está no processo ainda está se finalizando o processo nas próximas duas três semanas o que aconteceu é que o processo previa com votação da orquestra toda essa é uma grande novidade uma grande novidade que foi instituída esse ano ano passado para este concurso a votação é secreta toda a orquestra é convocada senta na plateia e vota então são 104 votos acho assistindo assistindo aos candidatos atrás do biombo e depois na fase final mas é sempre toda a orquestra que vota com voto secreto o que aconteceu é que a fase final chegou na final um candidato norte-americano que trabalha como espala na cidade do México atualmente chegou na fase final e a fase final previa duas semanas como espala da USESP convidado em dezembro com o nosso diretor musical aconteceu que ele teve que cancelar a vinda não o candidato o diretor musical por causa de uma cirurgia que ele teve que fazer então esse candidato veio que já estava programado já estava programado já foi comprada a passagem tudo mas o diretor não estava mas o diretor não estava então digamos que foi adiada a fase final para maio agora as primeiras duas semanas de maio a USESP terá ele como como espala convidado com o diretor musical dessa vez inclusive no primeiro desses dois concertos eu toco de solista o Brandenburgo 5 de Bach essas duas semanas serão a fase final depois da qual de novo a orquestra toda será chamada a votar então ou teremos meu novo colega ou será aberto no futuro outro outro concurso legal e o idioma você já falava português não falava uma palavra não falava um pouquinho falava inglês e como quando cheguei tinha muitos estrangeiros na USESP mais ou menos tinham 65% de brasileiros e 35% de estrangeiros mais ou menos hoje quanto que está essa proporção mais ou menos mais ou menos é igual só que todos os estrangeiros que ficaram se tornaram praticamente brasileiros porque casaram com brasileiro brasileira tiveram filhos aqui então como eu eu poderia até ter passaporte brasileiro pretendo fazer a dupla cidadania porque posso ter a dupla cidadania só não fiz por perguiça ainda mas me sinto tão brasileiro quanto me sinto italiano hoje mas naquela época era tudo muito novo tinha alguns estrangeiros que ficaram e se estabeleceram aqui e outros que voltaram e quase todos falavam inglês se falava muito inglês na USESP quando cheguei eu absolutamente não queria não queria falar inglês queria me esforçar e e falar aquele pouco de português que eu tinha ouvido e tentar aprender assim errando teve erros históricos que fazem parte da história da orquestra alguma engraçada sim por exemplo quando quando virei para trás para meu naipe falei eu gostaria de um som um pouquinho mais suave porque eu ouvo um som duro porque eu pensei eu tinha ouvido a palavra ouvir eu pensei em italiano sentir ouvir sentir eu sento então eu ouvo me parecia me parecia perfeito ou ou quando por exemplo fui convidado pela primeira vez pelos queridos Yuri e Ina dois violinistas russos da ausência que tocam até hoje na casa fizeram um jantar maravilhoso russo tudo a base de pratos russos aí me ofereceram um prato que eu adorei eu virei para a Ina tadinha a cara eu lembro ainda a cara dela virei para a Ina falei Ina esquisito porque esquisito em italiano é como espanhol espanhol também esquisito é muito bom muito bom só aqui só aqui que esquisito é esquisito eu queria fazer um elogio a Ina ficou branca não gostou claro depois eu fiquei um constrangimento assim mas por um lado tiveram esses episódios por outro lado foi assim que aprendi na marra e foi bom e foi bom porque foi a maneira mais genuína rápida engraçada divertida sim as pessoas depois de entender os equívocos achavam simpático então foi assim legal e pressão na USESP Baldini tem como é que é uma coisa também perguntei para o Davi e deu a opinião dele como que é isso pessoal tem gente que toma remédio por quê como que é isso daí você toma alguma coisa quando vai se apresentar você já tomou como que é eu tomei uma vez muitos anos atrás para a final de um concurso de quarteto na Itália tomei essa vez e tomei uma única outra vez porque tinha sido assaltado pouco antes de um concerto do quarteto USESP na Sala São Paulo lá em São Paulo naquelas ruazinhas da... aconteceu que eu eu estava indo de táxi para a Sala São Paulo de terno com o violino essa história vale a pena contar porque já que não aconteceu nada de grave vale a pena contar porque quase engraçado aí o táxi numa das dos cruzamentos lá das ruazinhas da Cracolândia bateu assim chegou um carro assim bateu era domingo os concertos do quarteto eram domingo então todas as lojas fechadas um monte de gente caminhando lá moradores de rua usuários enfim aquela coisa bem estranho então quando o táxi bateu estava tipo três quadras da Duque de Caxias lá da 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 Sala São Paulo eu rapidamente paguei o taxista eu falei ó eu tenho que ir só que em trinta segundos esses trinta segundos que eu demorei pra pagar umas meia dúzia a oito pessoas chegaram perto do carro se cercaram o carro pedindo esmola pedindo isso pedindo aí eu desci do carro com a intenção de ir a pé até a Sala São Paulo e um desses moradores de rua que estava com uma bicicleta me falou venha comigo que eu te escuto até a Sala São Paulo eu pensei rapidamente melhor lidar com um do que com seis oito seis oito deles então eu aceitei começamos a caminhar e durante o o trajeto ele me falou dos amigos dele na cadeia que tinha amigos dele na cadeia e que se eu poderia ajudar ele dar alguma coisa para os amigos dele eu pensei logo se eu não dou alguma coisa para ele ele vai me assaltar e dito feito ele me falou sabe eu poderia estar te assaltando agora que eu sou eu sou um criminoso mas eu sou um criminoso honesto olha a frase a frase virou histórica contei para meu pai na Itália eu sou um criminoso mas sou um criminoso honesto então antes de te assaltar eu te pergunto você poderia ajudar você quer me ajudar o que você faria obviamente eu tinha uma nota de 50 na ainda bem que aquela vez tinha ainda não porque eu não viajo não ando mais com dinheiro aí abri a carteira mostrei para ele olha isso é tudo que eu tenho a nota de 50 ele me abraçou falou obrigado obrigado você está ajudando meus amigos próxima vez que você precisar de alguma coisa eu sou conhecido aqui pode me chamar aqui só que eu sou conhecido ali só que imagina eu cheguei na sala de São Paulo uma hora antes do concerto do quarteto eu estava assim depois da hora que passa quando passa a adrenalina começa aí eu sabia que um colega estava tomando por razões médicas essa beta bloqueador aí eu pedi pedi toquei mas normalmente não normalmente não uso a pressão é muito grande mas eu uso como posso dizer uso isso como me colocar em jogo sempre às vezes não dá certo eu tive um ataque de pânico bem complicado alguns anos atrás que deixou algumas sequelas por um tempo no palco da sala de São Paulo ou seja a pressão é enorme enorme também porque eu costumo dizer é tríplice tem a pressão dos colegas porque você está tocando em uma orquestra com colegas extraordinários todos eu sempre digo uma orquestra se mede a qualidade de uma orquestra se mede não pelo músico melhor que toca nela mas pelo músico pior é o pior músico que nem sei quem é mas o pior músico da nossa orquestra é um super músico excelente então você está com colegas que ao mesmo tempo que são um grande estímulo é uma inspiração para você você sabe que exige e você está lá na frente e você tem que cada dia demonstrar que você merece estar sentado naquela cadeira é uma é uma audição constante é uma audição constante sempre sempre no nos holofotes sempre todo mundo olha para você porque você é a referência então tem essa pressão tem a pressão do público que cada vez é mais exigente justamente o público que vem na sala de São Paulo se acostumou bem e quer tem referência tem referência é como um time de futebol torcedor torcedor de um time de futebol quer que cada vez ganhe mais jogos troféus aceitando menos fica menos tolerante menos tolerante então temos os colegas temos o público e temos a pior de todas talvez a tua própria cobrança a tua própria cobrança é a pior de todas porque é ninguém como você sabe o que você pode dar e o que você deixou de dar como foi até chegar ali aí aí temos essa essa tríplice cobrança que vem de três situações diferentes que é muito pesada mas como digo sempre eu claro que existe quando eu paro para analisar por exemplo quando você me faz uma pergunta dessa eu paro analiso sim existem essas pressões às vezes eu percebo isso às vezes o meu corpo percebe isso e dá sinais de não aguentar muitas vezes mas tem um outro lado que nunca posso esquecer porque é o lado que até hoje me faz me deixa feliz de estar realizado realizado feliz que é o lado de um sonho quando eu era adolescente eu tomei o hábito de tinha uma rádio na Itália rádio 3 era um pouco tipo a rádio cultura aqui que transmitia muita música durante o dia e tinha uma programação bem estabelecida até com as peças intérpretes aí eu marcava as coisas que me interessavam e durante o dia estudava ia para a escola deixava programado para gravar ou pedia para minha mãe gravar na fita cassete e de noite eu colocava a fita cassete com as gravações das obras que me interessavam e eu dormia adormecia ouvindo isso toda noite toda noite essa era a minha cantica de ninar eu lembro como se fosse ontem que eu sonhava será que um dia vou estar no meio dessa orquestra será que um dia vou tocar esse quinteto esse quarteto será que eu vou tocar essa sonata e eu pensava nossa se eu tivesse dinheiro eu pagaria para estar no meio de uma orquestra assim e um belo dia eu acordei e eu percebi que eu estava sendo pago para fazer aquilo então eu me sinto um privilegiado me sinto uma pessoa que recebeu como presente de vida poder trabalhar com aquilo que sempre foi o sonho da vida dela então me sinto um privilegiado e nunca vou perder esse lado com todas as pressões com todas as responsabilidades com todos os haters mas eu nunca vou perder esse outro lado e nunca vou esquecer que o meu sonho sempre foi esse e que hoje eu sou um privilegiado legal mas essa pressão é uma pressão individual das pessoas de não querer errar de querer acertar não é uma pressão de alguém ou um regente ou um chefe de naipe que está ali isso, aquilo não existe isso não como que é olha nos últimos anos eu sempre vi exigências por parte dos regentes mas que não passavam de normais de um normal trabalho normal trabalho o regente quer preparar o concerto da maneira melhor possível e o trabalho do dia a dia passa por certas insistências não, esse trecho não está saindo bem vamos de novo vamos de novo está correndo tá esse tipo de trabalho é um trabalho normal eu não me importo de receber uma crítica no Brasil tem um me deixe falar isso que talvez não pegue bem mas não me importa no Brasil tem um 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 problema muito difuso entre os músicos que é de pensar que qualquer crítica parte de tem um fundo pessoal pegar pelo lado pessoal no início da nossa conversa de hoje falei do meu pai de como nós falávamos de tudo era trabalho era trabalho depois no almoço a gente sentava estava tudo bem no trabalho esse fato de ser direto esse fato de facilitar as coisas porque você não precisa dar a volta no mundo para chegar onde você quer então eu sempre fui cresci ensinado e acostumado a ser muito direto quando eu cheguei no Brasil eu percebi que não podia mais fazer isso porque as pessoas pegam isso muito pelo lado pessoal mesmo quando é óbvio que é um trabalho se ofende então muitas vezes os regentes falam está correndo esse acorde não foi junto em alguns casos provavelmente é culpa minha também porque eu não sou um robô uma máquina eu erro erro muito e gosto quando os regentes me apontam alguma coisa na qual eu posso melhorar então eu não vejo isso como cobrança negativa eu acho eu acho normal um normal trabalho então não regentes não regentes não alguns colegas claro que sempre tem os colegas que acham que fariam o trabalho melhor que você sempre tem isso mas são a minoria mas digamos que as cobranças são principalmente essas que eu te falei do do público a tua própria pessoal é de alguns colegas legal e o qual que é a diferença que você acha Baldini entre os estrangeiros e os brasileiros né não no sentido de diminuir um ou outro não mas porque tem tanto estrangeiro na USESP né tem gente que até eu já vi no seu Instagram lá o pessoal às vezes vem querer criticar tá tirando emprego dos brasileiros e tal né ao invés de parar e pensar pô peraí por que que tem tanto estrangeiro aqui e se tem tanta gente que poderia tá é o que que tá faltando vamos contextualizar é a USESP tem bastante estrangeiros como mas eu quero apontar três coisas primeiro em todas as grandes orquestras do mundo tem muitos estrangeiros vai ver eu vou pegar as maiores concerto global de Amsterdã Berlim Viena cheio de estrangeiros não é que são todos austríacos alemães são estrangeiros que passaram provavelmente um certo tempo naquele país estudando e que depois fizeram audição entraram só em Berlim eu conheço um violinista só nos violinos um violinista italiano uma violinista polonesa um violinista brasileiro nosso Luiz Felipe um violinista chileno só entre os violinistas então essa coisa de essa coisa de ter estrangeiro faz parte de um mundo mais globalizado primeira coisa segunda segunda questão quando a USESP foi renovada a grande parte da USESP foi antes da minha chegada inclusive foram feitas as audições no Brasil em várias partes do mundo por isso entraram estrangeiros quando eu cheguei as audições já tinham as audições para violino tutti por exemplo ou para viola tutti já tinham uma regra que dava preferência aos brasileiros versus estrangeiros tanto que eu lembro perfeitamente de audições para violino em que se apresentavam seis candidatos e nenhum dos seis era aprovado por que isso não porque se queria estrangeiros porque em 20 anos a realidade mudou muito 20 anos atrás tinha realmente poucas escolas de violino de altíssimo nível a Elisa Fukuda extraordinária sempre o Cláudio Cruz algumas outras escolas de violino obviamente concentrada nos grandes centros porque esse é um problema que existe até hoje mas faltavam professores como número de professores um país tão grande com jovens tão numerosos que queriam estudar música então o nível dos instrumentistas de cordas 20 anos atrás era muito muito diferente do nível dos instrumentistas de cordas hoje tanto que nas últimas audições na USESP só ganharam brasileiros porque projetos sociais os próprios estrangeiros que vieram e que começaram a dar aula na IMESP na escola municipal formaram outros professores que foram para outros lugares exatamente e o nível dos jovens brasileiros cresceu absurdamente nos últimos 20 anos então tem tem isso e terceiro a demonstração disso que estou falando é que a presença de estrangeiros era muito limitada a certos instrumentos por exemplo nos sopros da USESP quando eu cheguei continua igual quando eu cheguei nos sopros da USESP 80% era brasileiro porque tem uma escola porque tinha uma escola importante já no território nas cordas não nas cordas era muito individualizado tinha aquele professor excelente aquele outro professor excelente um dois em São Paulo um dois no Rio de Janeiro e pronto então faltava uma uma série de opções para os jovens se desenvolverem opções que vieram inclusive graças a esses colegas estrangeiros que começaram a dar aula eu sou um deles mas que comecei a dar aula não quero não quero me dar méritos sozinhos mas vou sim dar mérito aos outros porque eu conheço o trabalho de alguns colegas estrangeiros que dão aula na IMSP ou na que antes chamava ULM ou na escola municipal e a quantidade de jovens brasileiros que saíram daquelas daquelas escolas daquelas classes aulas é enorme sim de fato quando eu comecei a estudar mesmo na época isso em dois mais ou menos dois mil e um não existia a possibilidade de você fazer aula se você não andasse pelo menos 100, 150 quilômetros eu fui estudar em Tatuí ou era Tatuí ou era São Paulo apesar de ter a Sinfônica de Campinas mas não tinha professores de violino se você pensa que o estado de São Paulo é grande como a Itália toda em São Paulo tinha ou Tatuí ou no estado de São Paulo tinha ou Tatuí ou São Paulo como opções na Itália que é grande como o estado de São Paulo você tem mais de 20 conservatórios espalhados no território estou falando só dos conservatórios sem falar dos professores de escolas que são ótimos mas espalhado imagina no estado de São Paulo com uma incrível escola em São José do Rio Preto incrível escola em Catanduva incrível escola em Campinas em Ribeirão Preto vai aumentando seria um sonho violinos quais são os violinos que você tem hoje o que você mais gosta o que você mais toca tem um que você gosta mais para solar isso aquilo como que é eu sou desde que cheguei aqui eu sou entusiasta da da luteria brasileira por dois motivos primeiro porque acho realmente que é muito válida a contemporânea tem um grupo de jovens luteiros brasileiros que são excelentes e que praticam isso não é secundário que praticam preços para o mercado brasileiro então eu acho muito importante isso ter a noção de onde eles vivem de onde eles trabalham e com quem eles lidam é muito importante isso então eu cheguei aqui com dois violinos nenhum dos dois está comigo mas tinha um italiano contemporâneo e tinha um antigo italiano eu vendi os dois e hoje em dia eu tenho um único antigo que é o Sebastian Klotz de 1760 que é um violino maravilhoso com uma qualidade extraordinária talvez não uma projeção enorme mas para música de câmera é algo ou música barroca por exemplo é algo realmente sensacional mas ao longo dos anos eu gosto muito de gostei muito de adquirir depois vendi para alguns alunos porque precisavam fui passando mas eu acho que se nós músicos brasileiros instrumentistas brasileiros não incentivamos a produção brasileira quem quem vai fazer isso então eu eu já tive violinos de Paulo Mouta do nordeste searense de Gerson Bravin de São João de Rei eu tenho ah maravilhoso trabalho incrível dois dois de Marco Schmitz um violino moderno um violino montado normal e outro barroco esses estão ainda comigo depois tenho meu violino principal hoje que é um Luiz Amorim que é o luthier brasileiro que fez sucesso lá fora agora tem um ateliê em Cremona e pratica preços europeus justamente para viver e trabalhar lá mas eu comprei o primeiro violino de Amorim que eu comprei foi quando ele trabalhava ainda no Brasil e os preços eram ridículos comparados com os preços de agora então esse é outro motivo pelo qual eu estimulo sempre em buscar a luthieria brasileira porque se você sabe fazer um bom negócio esse bom negócio pode se tornar um excelente negócio o meu violino Luiz Amorim hoje vale dez vezes quanto eu comprei estou falando de poucos anos atrás agora um violino antigo se você não tem muito dinheiro para gastar como é a maioria das situações você gasta dez vai valer dez não vai valorizar muito e é muito difícil que seja algo de qualidade com valor baixo porque violino antigo bom custa custa agora no Brasil agora tenho duas encomendas a caminho uma com André Amaral é uma com William Vasconcelos ah sim que inclusive é do interior trabalha no interior Rio Claro acho acho que é Rio Claro Rio Claro e eu vi uns violinos recentes dele achei sensacional então digamos que digamos que eu acho que é importante estimular a luteria brasileira mas não só pelo fato de ser brasileira porque vale mesmo vale mesmo eu estou tocando com o violino brasileiro meu violino principal porque o antigo é muito bom é mas digamos que colocando nos pratos da balança qualidade potência projeção todos esses elementos o meu atual Amorim é aquele que me oferece mais é aquele que toco com mais frequência e você já tocou em algum desses violinos famosos Stradivarius Ex Cristian Ferraz Ex Cristian Ferraz Stradivarius eu toquei em três Stradivarius em um Guarnérius e um Guadagnini porque perto de onde eu morava na Itália tinha um colecionador riquíssimo obviamente bem óbvio que tinha tipo 40 violinos entre esses 40 violinos antigos ele tinha dois Stradivarius um foi trocado por isso eu estou falando que eu toquei em três Stradivarius porque ele depois trocou um desses dois para outros Stradivarius tadinho ele eu é muito é muito é muito incrível pensar nessa nessas vidas de colecionador tá lá até hoje é na sua cidade? perto perto de Veneza na verdade só que ele não bom tinha esses dois Stradivarius um Guarnérius um Guadagnini e depois todos os outros violinos eram violinos que ele deixava lá num cofre na casa dele sem cavalete sem cordas era uma você via Santo Serafino você via um Gofredo Capa um Gofriller violinos caríssimos mas que como ele tinha Stradivarius e Guarnérius pra ele era moeda de troca o que ele fazia com esses violinos era juntava dois três vendia e pegava um superior e ele não deixava com você esses violinos obviamente porque era muito arriscado só que o que ele fazia é que tinha os dois lados tinha o lado positivo negativo era quando ele via que você teria um concerto nas cidades próximas lá Veneza ou Pádova nordeste ele viajava no dia do concerto ia lá levava você tinha duas três horas antes do concerto pra se acostumar ao violino tocava o concerto terminava o concerto nos bastidores estava lá pronto pra receber era tinha moeda de duas faces o grande privilégio de tocar nesses instrumentos e a frustração de não poder não poder como posso dizer explorar mais ter um tempinho pra se familiarizar mais mas eu tive várias vezes essas possibilidades e qual que é a característica assim de um violino desse num estradivário desses o que que chama mais atenção assim pra você ah é uma qualidade inexplicável do som parece que você tem uma intenção musical e por mágica você coloca o arco nas cordas e aquela tua intenção que geralmente tem que passar por toda uma série de obstáculos pra conseguir chegar já sai parece que já sai óbvio que não é assim óbvio que existe a tua técnica é tua mas é como se tivesse muito menos filtros entre a tua intenção musical e o resultado que que você consegue é incrível foi isso que o Claudio Cruz falou ele falou toca sozinho é ele falou você não precisa não não e depois eu acho que eu acho que isso vale no primeiro momento é eu acho que se eu ficasse com esses violinos aí a minha exigência a minha exigência subiria mais e aí você vai aí de novo evoluir ali exatamente naquele lugar e você vai eu vi lá você vai assistir os jogos no estádio Boldino você gosta sabe sabe que foi você foi esse último aí teve um não porque estava viajando é mas cara eu não tenho a mínima coragem de eu fico em pânico de ver tanta gente assim eu não tenho como que é sabe que foi foi você foi com a sua menina foi ela que me levou de volta no estádio depois de anos e anos eu não ia eu não ia eu ia quando eu era adolescente com meu avô meu avô me levava no jogo da Triestina o time da minha cidade e e depois comecei a torcer pelo Roma por causa de um brasileiro Paulo Roberto Falcão que com ele o Roma ganhou o título tive a minha época de fanatismo de torcedor lá na Itália assisti a alguns jogos também em Milão outras cidades assim quando estava nessas cidades e depois parei parei porque perdi o interesse cheguei no Brasil os italianos obviamente me convenceram a torcer pelo Palmeiras mas nunca fui no estádio eu acompanhava de longe assim mas sem grandes só a Copa só a Copa quando tinha a Copa eu acompanhava mais o que acontece é que minha filhinha não sei de quem pegou um dia chegou em casa da escola me falou pai você tem que me levar no estádio do Palmeiras porque eu tenho que aprender os cantos dos torcedores as músicas eu falei pensei um pouquinho por que não por que não vou acontentar minha filha e depois de tanto tempo vou voltar no estádio que é um estádio lindo maravilhoso é muito confortável eu lá na minha adolescência estava acostumado a sentar na pedra nos degraus nos degraus aquela arquibancada agora tem cadeira é muito muito bem organizado eu também não gosto muito de aglomeração multidão não gosto mas quando você está lá você tem uma sensação muito muito mais tranquila da sensação que você vê de fora não é absolutamente diferente da aglomeração que você pode ter em uma sala São Paulo claro tem muita mais gente mas muito mais espalhada também e é muito grande para chegar lá atrás tem postos de comida tem é muito eu achei muito tranquilo e achei interessante porque até agradeci minha filha porque achei que me fez bem desligar por duas horas de qualquer coisa porque mesmo quando você assiste um jogo na televisão você assiste relaxa um pouquinho mas você está na tua casa os pensamentos agora se você está lá você realmente desliga sim você realmente desliga de tudo que não faz bem e faz um bem danado faz um bem fora todo programa especial que você cria em volta o estádio o estádio é do lado do shopping então vamos antes estacionamos no shopping vamos almoçar ou jantar dependendo dos horários então é tudo um programa de família que achei me fez muito bem a minha esposa gosta apesar que é gremista e daqui a pouco tem palmeiras grêmio ela quer ir com a camisa do grêmio a Lavínia minha filha está tentando convencê-la a não ir com a camisa e a sua filha estuda algum instrumento ela está estudando piano está estudando piano mas assim por enquanto é só na brincadeira não tem um professor tem oito tem um professor mas por enquanto não sem cobranças por enquanto é muito tranquilo vamos ver vamos ver o que eu não não quero direcionar muito eu gosto que tenha vários estímulos de vários lados faz um pouquinho de teatro no Dante ela estuda na escola Dante no colégio Dante Alighieri faz um pouquinho de teatro para crianças faz eu gosto que receba vários estímulos e depois ela vai escolher o caminho legal eu perguntei o violino seu e as cordas qual corda que você mais gosta que você usa olha eu era adolescente na Itália eu comprava as antigas boas antigas e ainda atuais dominantes numa loja de Viena que chegavam por correio na minha cidade quem imaginaria que um dia eu me tornaria um ambassador se chama da Thomas Tick ah do Thomas Tick então eu mudei eu usei outras cordas também teve um período que eu usei as Pirazzi depois voltei a Thomas Tick com a PI por um período como é Infeld vermelhas e azuis experimentei as Vision também e depois por um longo tempo usei a PI Peter Infeld sempre da Thomas Tick e foi aí que surgiu a proposta da Thomas Tick de me tornar um um embaixador da marca no Brasil e comecei a ser embaixador das Peter Infeld que eram as cordas que eu usava e eles me mandam um certo número de jogos por ano de graça e depois eles me fizeram a proposta estava saindo no mercado a nova corda Dominante Pro eles me fizeram como precisavam de algum artista na América Latina que fosse embaixador da nova corda deles fizeram essa proposta de troca eu pedi para me mandarem para experimentar experimentei gostei então agora estou usando a Dominante Pro Dominante Pro eu achei que ela dura bem a durabilidade dela eu achei maior do que e a corda a corda me prefiro a Dominante Pro da Peter Infer também achei a corda me especialmente rica e as outras não tem uma grande são cordas extraordinárias dois tipos são cordas muito boas mas achei que ainda soam mais arredondadas as Dominante Pro e o Breu? qualquer qualquer um e dura anos dura anos só um derrubar é nunca tive essa coisa de escolher o Breu nunca vi muita diferença na verdade ou às vezes é um pouco mais solto um pouco mais solto é mas mas não faço questão de escolher não muda o resultado não muito não muito influencia muito pouco né Baudinho e nas horas vagas o que você faz? adoro cozinhar cozinhar adoro cozinhar me relaxa muito especialmente quando posso ter um tempinho ter um tempinho significa escolher a receita junto com a minha família ir no supermercado a comprar os ingredientes me colocar bem confortável em casa de repente com uma taça de vinho pra cozinhar com calma isso me relaxa me dá uma calma e depois eu gosto muito de ler gosto muito de ver vídeos palestras sobre vários assuntos sobre desde esporte até filosofia até palestras até alguns seriados também quando podem podem passar meses sem eu assistir nada mas depois eu engrano em uma série e sim uma que você gostou muito todas aquelas históricas Tudor Versailles todas aquelas séries que de qualquer maneira são relacionadas a algo que realmente aconteceu eu tenho uma verdadeira paixão por uma série antiga que não é dessas da Netflix da Globo que assisti quando quando cheguei no Brasil foi muito bom porque aprendi muita coisa sobre Amazônia Nordeste era a série chamada Amazônia que era basicamente tudo uma história da época da borracha na Amazônia dos seringueiros dos coronéis era uma série muito bem feita que me fez descobrir um mundo que aqui estando em São Paulo é Brasil mas parece que não é Brasil porque é uma coisa que parece ficção na verdade aconteceu realmente legal e a sua agenda como é que é fora da USESP porque a USESP talvez seja principal mas tem outras coisas que você faz programa de rádio digamos que sempre foi meu objetivo aquele de tentar pelo menos ser um músico um artista um músico a 360 graus não não focalizar demais só no trabalho de orquestra só no solista só no regente só no professor e tentar fazer com que uma atividade seja útil para a outra e com cada uma delas eu possa construir a minha personalidade global como artista então eu eu comecei dar aula com uma certa regularidade dou aulas também fazendo meus vídeos não deixa de ser um trabalho didático os vídeos que eu faço no canal youtube que são muito informais muito simples muito improvisados mas porque não se isso pode ajudar alguns jovens não tem produção não tem nada foi sempre muito improvisados toco como solista rego várias orquestras fui diretor artístico já de uma orquestra no Chile agora tatuí tatuí você dá aula também não? só três só três aulas porque já a agenda com os ensaios da orquestra sinfônica já é difícil você vai toda semana pra lá? quase toda semana na segunda e às vezes quando não toco na USESP eu faço segunda, terça e quarta que são os três dias que eles ensaiam e quando eu não estou o Rafael Pires que é o Spala professor de violino faz ensaio de naipe ou a orquestra toda junto enfim me ajuda nesse trabalho e depois tem um programa de rádio já há seis anos sobre interpretações comparadas escolhe uma peça qual rádio que é? Rádio Cultura o programa chama Contrastes é semanal domingo a uma da tarde você sempre grava daqui a pouquinho eu gravo quatro programas de uma vez e depois fico tranquilo por um mês trabalhando nos próximos aí eu escolho cada programa escolho uma peça duas, três interpretações e mostro as várias diferenças comento é um programa que está fazendo muito sucesso só dá para ver pelo rádio ou está no YouTube também? está no YouTube não mas está na página tem uma página do programa Contrastes na culturafm.com.br e tem a página do programa com todos os programas arquivados que dá para assistir bacana Bom, Dini uma última mensagem uma dica um comentário alguma coisa que você queira deixar para o pessoal é uma coisa que eu repito algumas vezes com uma certa frequência mas na qual acredito muito e que inclusive vai ser um ponto importante de um livro que está quase saindo agora em maio vai sair um livro de conversas sobre violino técnica interpretação seu? meu as conversas são com meu irmão na Itália é um livro que nasceu na pandemia meu irmão que é musicólogo teve a ideia porque não fazemos uma série de reuniões via Zoom e conversamos sobre violino sobre acho que pode sair algo interessante então é um livro um pouco peculiar porque não tem nenhum exemplo musical não tem um pentagrama não tem um exercício mas é sobre técnica violinística o conceito é que estamos tão bombardeados com métodos exercícios escalas qual livro você usa de escalas método qual método você usa de escalas depois do Kreuzer qual método tem que fazer o perigo é ficar muito engessados com métodos exercícios pré-existentes e perder de vista uma das coisas mais importantes que um jovem pode aprender e que um professor pode ensinar apesar que essas categorias são sempre muito flexíveis porque pra mim um professor que seja verdadeiramente professor nunca para de ser aluno é um eterno aluno mas digamos que uma das coisas mais importantes que podemos passar aos mais jovens é a necessidade e a importância de criar seu próprio método de não esperar sempre as respostas de fora ah eu tenho esse problema eu tenho esse problema que exercício posso fazer ué se analisa inventa faça trabalhar o teu cérebro não simplesmente esperar só a receita pronta e o remédio pronto vai como na farmácia compra o remédio não é assim se você lê as entrevistas de todos os grandes músicos por exemplo eu lembro uma só pra especificar lembro uma de Guido um cremer que estudou com o oistra que disse o oistra foi incrível mas cuidado porque 70% daquilo que eu fiz foi por meu trabalho em casa minhas decisões minhas meus exercícios que inventava claro que o oistra foi importante imagina mas a independência e a proatividade a criatividade do jovem é tão importante quanto hoje em dia a tendência é sempre esperar que a solução venha como ir numa loja eu preciso disso pago tchau obrigado eu acho que precisamos estimular a mente tanto quanto os dedos legal ótimo isso você falou porque eu falo muito pro pessoal no meu curso de professores que eu tenho online e a gente vê muita gente que chega e fala assim ah eu quero eu quero certificado do suzuki do curso suzuki eu quero eu falo cara para com isso isso aí não vai fazer nada com você um certificado você tem que vir aqui no meu curso no suzuki no do zé março e pega entende e vai vai para o campo de batalha e dá aula entende o aluno e cria um jeito baseado mas não fica achando que você vai fazer um curso e vai moldar você e te absolutamente tem que usar isso para poder evoluir né Baudini muito obrigado obrigado pela disponibilidade e pela atenção foi um prazer o prazer é todo meu e aí e aí Obrigado.